Oi gente, olha só, eu tô aqui na Feira Hippie e tem muita coisa linda, mas vocês sabem que eu sou apaixonado por gatos, né? Então, olha que coisa mais linda esses gatos aqui, ó, com o peso de porta, lindo! E algo que tá super em alta tendência, que são os cactos, olha que bacana esse trabalho aqui. Olha que legal os cactos, gente, olha que lindo, tá muito lindo, tem muitas outras coisas também, aqui tem vários pesos de porta, olha que show de bola, essas galinhazinhas aqui, ó, muito lindo, vou mostrar mais algumas coisas pra vocês. Olha gente, outra coisa que eu gosto nessas feiras são esses quadros aqui, olha que bacana esse aqui, ó, mais amor, mais sonho, mais tempo, mais risos, precisamos de mais músicas, e aqui tem vários outros, olha que legal aqui, ó, família é o mais precioso presente da vida, tem esses daqui que são bem legais também, ó, muito legal, olha que show, o amor está no, ó, o amor está no ma-a, muito legal, tem esse aqui também, essa daqui é super legal, ó, deixa eu colocar aqui lá de cima, a vida é curta, aproveite-a, amizade é um presente, agradeça, memórias são doces, saboreias, o perdão é um dom, pratique, o amor é raro, agarre-o, e aí tem várias aqui, eu adoro essas frasezinhas que tem aqui, ó, muito bacana, muito bacana mesmo. Gente, olha que legal, eu comecei a fazer artesanato fazendo esse trabalho aqui, gente, olha que caixas maravilhosas, lá em Brasília eu fiquei seis anos com minha loja trabalhando com isso, agora que eu trabalho com outra coisa, mas olha, tem várias aqui, é o senhor mesmo que faz? Sua esposa? Olha, gente, cada uma mais linda, são tipo porta-joias, deixa eu mostrar essa daqui, olha, e essa daqui é muito legal porque é toda forrada, toda flocada, e aí ela protege as juterias, as joias, tem aqui também, deixa eu levantar aqui, ó, porque ela tem um ouro compartimento aqui embaixo, três, então muito legal, essa feira aqui tem vários tipos de artesanato, isso é que é bacana, e é uma feira enorme, gente, ó, outro trabalho incrível que eu acho de artesanato é esse cobre-jarra aqui, cada um mais lindo do que o outro, vou mostrar um pouquinho pra vocês, ó, olha que trabalho incrível, esse aqui, ó, todo feito com pedrarias, esse aqui é legal porque tem ele todo transparente, como esse daqui, e tem uns bem coloridos, olha que vitrine maravilhosa que fica aqui, vou mostrar um pouquinho de longe, ó, muito legal, olha que bacana esse aqui, ó, olha, gente, e é um trabalho, é um trabalho simples de fazer, você só tem que, na verdade o mais difícil é fazer a trama aqui, ó, mas a aplicação no tecido, acho que aqui é organza, parece um, olha, bem legal, muito bonito aqui, e tem aqui umas peças que é de mexer o suco, essa aqui é aquela peça de misturar o suco, olha que chique isso aqui, e esses menorzinhos são os de petiscos, ó, tá bem assim, olha, menina, eu sou uma mistura, eu sou nordestino, mas já eu rodo pelo Brasil todo e moro em vários lugares, meu sotaque é todo, ó, tem vários trabalhos lindos, tá, olha gente, pra não esquecer vocês do crochê, vocês que adoram crochê, olha que trabalho incrível, esse daqui, olha que lindo, e tem esse daqui, que até tem muito em Aracaju no mercado, eu já vi, que é o filé, o filé tem bolsa, faz também roupa, fica lindo, é, como é que chama aquele de praia, saída de praia, que é muito lindo, olha isso aqui, que legal, isso daqui são um tapetinho, é, como é que chama, é suplá, né, é suplá esse? Não, 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 é suplá, é, olha que lindo esse aqui, tem um crochê maiorzinho assim, ó, maior, né, ah, sim, aqui já é tipo uma toalha de mesa, né, lindo, e tem outros caminhos de mesa lá também, eu vou mostrar pra vocês. Gente, ó, passando aqui na feira hippie, eu vi essa loja de laços, que eu achei a coisa mais linda, olha isso, Janaína Gonçalves, Chica Chicó, Iris, Patrícia Ieda, Ida, olha que lindo essa loja aqui, enorme, aqui na verdade, esse estante, cheio de laços, logo de longe, chamou a atenção, olha o tanto de laços que tem aqui, ó, é porque tem a luz, não tá ajudando muito, mas eu vou mostrar pra vocês aqui de perto, tanto laço boutique que tem aqui, ó, tem bastante, olha essa parede aqui, olha que lindo, essa parede aqui, ó, cheio de laços boutique, de várias cores, ó, bem legal, olha gente, que lindo, vou mostrar aqui o outro lado pra vocês, aqui do lado tem vários lacinhos pequenos também, ó, aqui também tem vários laços boutique, olha que coisa mais linda, gente, desse lado aqui tem uns laços maiores, tem esse aqui, ó, e tem vários lacinhos pequenos, ó, laços boutique pequenininho, olha que coisa mais linda aqui, ela colocou, ó, tudo, lacinhos pequenininhos, de várias cores também, super bacana, eu espero que vocês tenham gostado de tudo que eu mostrei aqui na feira, aqui embaixo tem outros, ó, e assim eu encerro, então era isso, eu espero que vocês tenham gostado desse passeio comigo aqui, na feira rica, que eu vou nos assistir, tá, aproveita e deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações, e até agora, até logo, tchau, 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 tchau,